Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você trabalha aqui? Eu acho que sim, né meu amigo? Você quer falar com alguém? Quer fazer alguma coisa? O que você quer? É que eu estou procurando um filme que eu ainda não vi. Eu vou muito ao cinema, sabe? Eu sou cinéfilo. E é muito difícil você entrar numa locadora e encontrar um filme que eu ainda não tenha visto. Entendi. Você é cinéfilo, né meu amigo? Eu estava demorando, tá vendo? Oi? Não, eu estou falando com a câmera agora, não é contigo não. Estava demorando, tá vendo? Esse tipo de cliente parece que é brincadeira, mas é muito comum por aqui. É comuns isso. Vem um cara aqui para dizer que ele já viu o filme, né? Que ele já viu tudo. Já viu isso, já viu aquilo, que ele é o maior alto e não tem filme para ele aqui. Por que é que ele vem todo dia me encher o saco na locadora? Aqui, ó. Esse filme mudou a minha vida. Dança com Lobos? É. Impressionante, hein? Quer dizer que você é cinéfilo então, né meu amigo? É, eu vejo um filme por dia, pelo menos. Eu sou cinéfilo, cara. Eu sou cinéfilo. Entendi. Um filme por dia, você tem quantos anos, amigo? Tenho 23, por quê? 23. Eu não estava pensando aqui, você tem 23 anos, né? 23 anos, você deve ter vivido o quê? 8.435 dias, mais ou menos, por aí, de cabeça. 8.436 dias, quer dizer, nessa locadora aqui tem 15 mil títulos. 15 mil títulos. Ainda faltam uns 7 mil para você, né? 7 mil só dessa locadora, se você pensar bem. E outra coisa que eu estava pensando também, meu amigo, aqui com os meus botões, é que eu tenho dois anos a mais do que você, né? Dois anos a mais do que você e eu já... O que é isso? Já vi esse filme? Duas vezes. Uma no cinema e uma na locadora. Continuando o que eu estava falando, eu tenho dois anos a mais do que você e já assisti 12.436 filmes, né? Quer dizer, uns 4 mil a mais do que você, né? 4 mil a mais do que você, né? Quer dizer, eu acho que o cinéfilo aqui sou eu, né? Não, calma aí, amigo. Eu vejo um filme por dia no cinema. Se eu for contar todos os filmes aqui dessa locadora, eu devo ter visto pelo menos o dobro. Eu sou cinéfilo, cara. Eu sou cinéfilo. Ah, é. Não, mas e os filmes antigos? Tem os filmes antigos, né? Que fizeram antes de você nascer esses filmes. Não tem como ver no cinema, né? Você tem que vir aqui na locadora. É por isso que eu vim na locadora, amigo. Eu sou sócio 003. Gostaria de pedir uma ajuda. Eu estou procurando um filme antigo, preto e branco. Meu amigo, eu não vou poder te ajudar não, tá? Porque eu não sei se você percebeu, mas eu estou cheio de coisa pra fazer. Tem um monte de prateleira. Tem prateleira, 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 prateleira pra arrumar, entendeu? E se você que é tão cinéfilo assim, é você que devia estar me ajudando, né? E além do mais, hoje é sexta-feira, meu amigo. Sexta-feira. Um monte de filme, né? Né? Estreando no cinema. Você devia estar lá. O que você está fazendo? Cara, os filmes que estrearam hoje, eu já assisti tudo no Festival do Rio. Eu sou cinéfilo, cara. Eu sou cinéfilo. Eu vou te contar, tá vendo? Vida de balconista não é fácil, cara. Sócio 003. Você vê há quanto tempo que eu aturo esse cara, né? Impressionante. Parece fácil, mas aparece cada figura que eu vou te contar. Aqui, ó. Fita cassete no lugar do DVD. Quer dizer, incompetência minha? Não. É cliente. Oh, raça. Oh, raça.